E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui Johnny novamente com um novo vídeo e eu vou falar do Purr da Katy Perry Então gente, esse perfume aqui foi criado no ano de 2010 Eu vou mostrar logo pra vocês esse perfume que eu adquiri com a Alexandra Antolini foi R$150,00 então se você quer um perfume importado, original, com preço muito bom procure a Alexandra Antolini na descrição do vídeo, o link dela que ela vai atender você super bem vendedora honesta, vende perfumes originais E gente, esse perfume, ele tem diversas notas aqui você encontra notas florais, você encontra notas frutadas você encontra diversas coisas aqui dentro mas o que eu acho mais engraçado é que a galera que sente o cheiro desse perfume a maioria, não consegue muito identificar notas nesse perfume, porque as notas desse perfume se mesclam tanto de uma forma de fazer um cheiro meio difícil até de se identificar Eu nunca tinha lido, na época, esse perfume chegou pra mim uma resenha ou coisa do tipo eu simplesmente fui, borrifei na minha pele e tudo que eu senti, a nota que eu mais senti foi nota de coco e eu falei, gente, esse perfume aqui tem coco eu falei desse jeito até pra minha irmã, tem coco aí depois eu fui procurar no Fragrantica e eu vi que realmente tinha coco e eu conversando com as amigas, elas falaram que não sentia cheiro de coco aqui dentro porque o cheiro de coco nesse perfume aparece tão no fundo, dando uma cremosidade é como se eles pegassem aquele coco e transformassem ele em um leite e misturassem com essa baunilha, ela fica uma coisa bem cremosa, bem gostosa que se mistura com o pêssego, que tem aqui nesse perfume também uma nota de pêssego e eu sinto o cheiro de um pêssego meio que in natura como se eu estivesse pegando um pêssego e cortando e eu consegui sentir aquelas nuances levemente amargas, levemente cítrica e ao mesmo tempo algo que eu diria suculento é desse tipo esse perfume aqui também tem um certo frescor aqui do bambu que colocaram nele que depois de um tempinho eu começo a sentir, mas é algo bem sutil foi o que eu falei e eu concordo com as pessoas as notas desse perfume se misturam tanto que fica até difícil de você começar a desmembrá-las pra sentir fixação desse perfume e projeção é bem polêmico, igual o Meow da Katy Perry em mim esse perfume fixou em torno de umas 6 horas, mais ou menos assim e ele projetou em torno de 2 horas foi basicamente isso quando eu fiz os testes dele e eu vi muitas brigas de pessoas, gente falando que esse perfume fixa em torno de 9, 10 horas e vi gente falando que esse perfume mal, mal chega a fixar 4 horas então é o que eu falo, gente cada nariz é uma sentença e cada pele é uma química então cada um tem uma experiência tudo que eu tô falando aqui é coisa pessoal minha então assim, eu borrifo esse perfume eu sinto ele exalar aí por umas 2 horas ele tem uma silagem assim ele não é aquele perfume bombástico, bombástico não ele tem uma silagem assim, uma nuvem faz uma nuvem assim à sua volta e depois de 2 horas, essa nuvem começa a diminuir e ele começa a ficar mais rente à pele quando ele tá batendo aí por volta de 4 horas, 4 horas e meia ele está super, super rente à pele pode ser aí que algumas pessoas que têm problemas com congestão nasal sinusite, rinite pode ser que quando esse perfume fica mais rente elas não consigam mais sentir o cheiro dele mas eu consigo sentir o cheiro desse perfume na minha pele até umas 6 horas o que tá bom pra mim gente, tá aqui o frasco ele é um frasco bem legal ele é uma cor meio uva tá aqui no... esse pingente aqui na coleirinha dele com o nome Purr não sei se vai dar pra vocês o nome aqui Katy Perry entendeu? o do Meow, o nome do Meow é aqui e é um M aqui só que aqui que vem o nome Purr da Katy Perry tá aqui quando você tira borrifadão, borrifador legal tá aqui a tampa tem umas informações aqui abaixo bom gente tá aqui a caixa dele Purr, Katy Perry ela abre assim desse jeito então gente é isso aí você que gostou do vídeo clica em gostei você que ainda não é inscrito inscreva-se quem tem dúvida, pergunta pode deixar o comentário que eu vou responder você que é inscrito no canal muito obrigado por você estar sempre comigo e vejo todos vocês no próximo vídeo gente valeu abraço a todos tchau